Sai, mãe, avô e alma aí Pega você, meu amor Em 2001 eu nasci No Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros Na Vila de São Jorge, Cerrado, coração do Brasil Um encontro de culturas tradicionais Me tornei sagrado Passei a acontecer todo mês de julho Nunca pulei um ano Compromisso em minha missão Vivi anos dourados A cultura passou a ser apoiada e fortalecida Como nunca antes nesse país Os olhos se voltaram à cultura popular e tradicional Chega até o coração encher de saudade quando eu lembro Era tanto espetáculo, tanta arte, tanto show Cada programação que parecia um livro de tamanha diversidade e grandeza Chamei nossos mestres e mestras Convidei cada um para mostrar para o mundo O tanto de coisa que há entre o céu e a terra Muita sabedoria Eles se encontraram aqui todos esses anos Trouxeram suas comunidades Dançaram, cantaram e apresentaram a fé e a beleza de suas tradições E eu vou te contar Você não imagina o tanto de gente que começou a vir para as bandas de cá para ver a gente Pensa, eu, um caboclo do Cerrado Filho de São Jorge De repente quando vi, estava famoso Ritmos e som O terceiro encontro de cultura Na chapada dos veadeiros É o maior encontro de cultura regional já realizado no Brasil O tambor aqui nunca parou de tocar Por conta disso, faz uns anos O povo fica até cansado de perguntar para mim E aí, se vai acontecer esse ano? Vai ter encontro esse ano? E em 2020? 2020 eu pensei aqui, viu? Não posso deixar de celebrar meus 20 anos de existência Vocês não concordam? Então, olha o tanto de coisa que eu te contei agora E se tem um trem que eu aprendi foi Que nas horas de maior precisão A gente tem que estar junto e firme Do jeito que dá Então, para respeitar o momento atual Mais uma vez, vou me reinventar Meu povo Esse ano eu vou acontecer no virtual E tá falado Menino, menina Chega mais Tradição é coisa séria Nosso compromisso, missão e responsabilidade Bora se encontrar de novo Bora reunir, meu povo Bora, vai, vai, vai Bora